Oi meu povo, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim trazer um vídeo que foi a pedido de uma seguidora muito querida. Eu falo pra vocês que eu leio os comentários, eu anoto aí os pedidos de vocês. E essa seguidora falou, Li, faz um vídeo de perfumes pra noite, mas que são frescos, que são super agradáveis em serem usados à noite, que a gente possa sair com eles e etc. Então eu trouxe aqui alguns perfumes que são mais noturnos e que são frescos, só que esses são os nacionais. Comentem aqui embaixo pra mim se vocês querem esse tipo de vídeo dos importados, porque eu fiz dos gourmands, que dá pra usar no calor, e perguntei pra vocês se vocês queriam os importados e muita gente disse que sim, que queria os importados. Então dessa vez eu trouxe os nacionais, deixa aqui embaixo se vocês querem a versão de importados dele, tá? Esses perfumes aqui, gente, eu fui dando uma olhada por cima, e a grande maioria deles dá pra você usar tanto de dia quanto à noite. Mas a grande maioria também é assim, você não passa despercebido de jeito nenhum. Então se você quiser ir pra alguma festa à noite, alguma coisa do tipo, minha amiga, vá, porque assim, você vai estar muito maravilhosa e cheirosa, tá? Eu tô vendo já que eu esqueci um ali. Enfim, coisas da minha cabeça. Mas vamos lá. Eu vou começar, gente, com esse daqui, que é da In The Box, que eu recebi há pouco tempo, que é o Lumière Encanté. Esse perfume aqui, gente, ele é um perfume muito gostoso, muito gostoso. Ele dá pra você usar tanto no dia a dia quanto à noite. Eu experimentei ele na minha pele, a minha primeira impressão foi que era, foi assim... Desculpa, gente, como sempre, eu tô no ar-condicionado, sempre falo isso pra vocês. Resseca a garganta, vai ressecando o olho, etc. Enfim, esse aqui, na hora que eu senti, na hora que eu borrifei na caixa, eu achei que fosse ser um perfume mais levinho, sabe? Engano meu, tá? É um perfume que ele traz muita... Ele traz uma leve doçura, ele traz um floral bem potente e ele traz muita personalidade ao mesmo tempo. Então, assim, ele não é um floralzinho bobinho, qualquer gourmandzinho, não. Ele tem, assim, um cheiro levemente adocicado que eu não considero gourmand, gourmand. Você não sente o cheiro de comida nele, igual o Delicious Vanilla, que tem cheiro de bolo, né? Você não sente esse cheiro nele e eu acho que você vai se destacar na noite com esse perfume aqui. Com certeza, tá? De Eudora, eu acho que com certeza esse daqui... Ah, e obviamente, pro verão aprovadíssimo, aprovadíssimo, tá? Esse aqui de Eudora, que é o La Victoria Intense, gente, eu acho ele super, super pro verão. Porque, assim, apesar dele ser intense, ele... Ele tem aquela vibe de black excess, assim, só que ele tem uma doçura. Ele tem, sim, uma doçura. Ele tem um toquezinho gourmand, que eu não sei do que que é. Mas, ao mesmo tempo, você consegue usar à noite. Você consegue tranquilamente usar em noites quentes, sabe? Eu acho que você vai chamar atenção. Não vai dar dor de cabeça em ninguém. Você não vai ficar com dor de cabeça. Isso é claro que depende muito de pessoa pra pessoa. Isso depende muito de... De tolerância, né? Tem gente que realmente é super intolerante a perfume. Eu não tenho tanta intolerância, assim. Então, esse perfume aqui passa tranquilo pra mim no verão à noite. Tranquilo. Eu acho que você vai exalar uma sensualidade. É um perfume extremamente sensual. Muito gostoso. E eu acho que a versão dele, o La Victoria, seria pra de dia mesmo, no dia a dia. E esse La Victoria Intense seria pro verão à noite. Então, eu gosto demais. E pra você adquirir esse perfume aqui é muito fácil, gente. Vocês podem comprar com a Jussales, minha amiga. Que vende ou Boticário, quem disse Berenice, Eudora e ou isso. Vocês já estão vendo que eu já estou me confundindo inteira, né? De tanta coisa que essa menina vende. Ô, mulher! E ela tem esses três catálogos. Ela vende só por DM. Eu sempre deixo aqui embaixo. É arroba itjussalescosméticos. Inclusive, tá rolando uma pré-Black Friday no Shopee. Que tá no link lá. Não sei se já vendeu o que aconteceu. Eu não entrei pra ver. Não tive tempo ainda de entrar com essa maratona aí. De vídeos que eu tô fazendo pra vocês. Não tive tempo de olhar. Mas, eu sempre deixo aqui embaixo. De repente, onde você mora. De acordo com o quanto você comprar. Você consegue, às vezes, um brinde. Às vezes, um frete. É só olhar com ela. Beleza? Então, já que estamos falando de Boticário e Eudora. Vamos terminar de falar de Boticário e Eudora. O outro perfume é esse Make B Rosé. Tá? Eu acho ele um perfume que ele é... Atalcado. Levemente atalcadinho, tá? Ele não é um atalcado vintage de forma alguma. Ele é um atalcado mais moderno. E ele é um perfume chique. Eu gosto mais do Gold. Tá? Eu traria o Gold aqui pra vocês. Mas eu não tô com ele aqui ainda. Porque, como eu falei pra vocês. Eu não consegui trazer tudo de uma vez. Então, as coisas estão vindo, aos poucos, em transportadora. Acreditem se quiseram ou não. Também eu vivi um ano e meio em Ponte Nova. Na minha cidade. E, como eu trabalho com perfumes. Eu levei muitos perfumes. Eu recebi muitos perfumes lá. E as coisas foram acontecendo. Enfim. Mas, esse make bi-rosê também. Eu acho que as pessoas que gostam de perfumes mais atalcados. Nessa vibe mais atalcada. Eu acho que as flores que ele tem. São flores mais atalcadas. Sabe? Então, com certeza. Eu acho que esse aqui é um perfume aí. Pra você arrasar na noite. E ele tem um creme também. Que é super gostoso de ser usado. Então, vai ser bem legal se você fizer essa combinação. E você vai arrasar na noite. Esse aqui é pra pessoas que gostam de perfumes mais atalcadinhos. Tá bom? O outro perfume. Esse que é sucesso geral. Não tem como. Que é o Elize. Elize. Do Boticário. Que é o tradicional. Gente, esse perfume. Ele é uma delícia. Ele é uma bombinha. Onde você passa. Todo mundo sente. É uma delícia. Dá pra você usar tranquilamente no verão. Não vai incomodar. As notas dele são maravilhosas. Muito bem trabalhadas. São notas que não pesam. Ou seja, você consegue usar tranquilamente no verão. Com as borrifadas aí que você gosta. Não vai pesar. Não vai atrapalhar. Não vai incomodar. Pode ficar tranquila. Que isso não vai acontecer. E é um perfume extremamente chique. Também super indico usar. Com o creme acetinado dele. Que eu também tenho. Que eu sou apaixonada. É maravilhoso. É o combo perfeito pro verão. Então assim. Esse Elize aqui é muito bom. O Boticário arrasou. Nessa linha Elize. Tá? De Eudora. É de Eudora. Que assim. Sempre vai estar na minha coleção. Eu sou apaixonada. O meu é da embalagem antiga ainda. Pra vocês terem noção. Ele é muito delicioso. Ao mesmo tempo que ele é delicado. Ele chama atenção. E ao mesmo tempo que... Ao mesmo tempo que ele é delicado. Ele chama atenção. E ao mesmo tempo que ele chama atenção. Ele te faz parecer assim. Aquelas mulheres chiques. Discretas. Mas que são... Tem aquele ar de mistério. Sabe? Ah. Eu gosto muito desse perfume. Gente. Muito mesmo. O meu tá na metade. Tá na metade ainda. Pra vocês verem. E assim. Amo demais. Assim que acabar. Com certeza eu vou comprar o outro. Também é um perfume. Que tem o creme acetinado. Que eu acho que super serve. Pra você usar. Também junto com o Coco Mademoiselle. Que é o perfume que se parece bastante com esse. Da Chanel. Se você não quer comprar um creme Chanel. Você pode usar. Você pode comprar o creme do Ediodora. O acetinado. E usar com o Coco Mademoiselle. Que vai ficar maravilhoso. Tá? Outro perfume. Que eu acho que assim. Você vai arrasar. É esse aqui. O Keep Ella. Da Sacrato Keep. Gente. Esse perfume aqui. É maravilhoso. É um autoral da Sacrato. Eu já falei dele aqui no canal. Acho que foi. Num desses últimos vídeos aí. Dos últimos dias. Esse perfume. Ele é um cítrico. Meio. É. Ele é um perfume super diferente. Onde você chegar. Não vai ter alguém que esteja com um perfume. Nem que seja parecido com o seu. Mesmo. Só se a pessoa tiver com um perfume igual o seu. Ela vai ter com um perfume parecido. Não igual. Porque perfume. Fica diferente nas peles. Em todas as peles. Porque. Ele é um cítrico. Levemente amadeirado. Especiado. Eu não vou ficar falando muito dele. Que eu já falei dele. Na mini resenha que eu fiz. Então assim. Vale super a pena. É um perfume. É um perfume que fixa bem. É um perfume que exala bem. É um perfume noite. Dá pra você usar de dia também. Mas eu acho que a noite também. Ele vai ficar muito bem em dias quentes. Então assim. Eu gostei demais da performance desse perfume. Gostei pra caramba. Acho que a Sacrato acertou demais. E ele é um perfume inspirado no antigo Egito. Então vocês podem imaginar como esse perfume é um perfume especial. Tá? Ele é muito bom mesmo. Outro perfume, gente. Esse aqui é da Inodê. É o Spot for Her. Bom, gente. Frasco eu não preciso nem falar. Eu sou apaixonada por esse frasco. Do Spot for Her. Eu acho ele uma delícia. Eu acho ele um perfume bem noite. Como o perfume mesmo mostra. Ele é um perfume pra você sair. Pra você ir pra uma baladinha. Ir pra um bar e etc. Mas ao mesmo tempo ele traz consigo uma refrescância muito boa. Ele é um perfume que chama atenção. Mas não é um perfume que incomoda. Gente, de verdade. De verdade. De todos esses aqui. Todos eles são perfumes maravilhosos. Chamam atenção. Não incomodam. Então, assim... Tá de parabéns. Inodê. Muito gostoso. E vou deixar ele mais pra frente. Pra usar mais. Porque eu tenho usado muito pouco esse perfume aqui. E também, como eu fiquei muito tempo fora e acabei não levando. Usei menos ainda. Tá? Outro perfume. Esse daqui. É um tiquinho polêmico. Porque é o Bose. Da... Da Tera. Eu fiz resenha desse perfume também. Então, não vou falar tanto dele. Assim. Ele é um perfume compartilhável. Mas é um perfume que pra mim é extremamente verão. É um perfume, assim... Cítrico. É um cítrico amadeirado. Mas eu vi até... Teve uma escrita que até fez um comentário pra mim. Assim. Lídia. Eu comprei esse Bose pro meu filho. Mas eu não consigo parar de usar. Porque ele é muito bom. E ele realmente é um perfume muito bom. Ele é um perfume compartilhável. É um perfume que vai chamar atenção. É um perfume que, assim... É... Ele fica muito diferente em cada pele que é usada. Sabe? E eu borrifo bastante dele, viu gente? E não incomoda. Na minha pele ele fica super bem. Eu gosto bastante dele. É um cítrico... É... É um cítrico amadeirado mesmo. E eu adorei, adorei, adorei. E é um perfume aí que é compartilhável, tá? Então... É... É... Ele é da Tera Cosmetics. Já falei pra vocês. Ah! Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Nós temos cupons de desconto no site da Sacrato, tá? Que é o Lídia. Então já ajuda pra vocês fazerem a compra de vocês. É... Então o Bose da Sacrato é mara... O Bose da Tera é maravilhoso pra dias quentes e pra quem gosta de perfumes assim que tem uma pegadinha de um perfume um pouquinho puxado pro masculino, tá? Maravilhoso. E por último, eu não podia deixar de falar de um desses perfumes aqui da Marrogani. Que eu tô completamente apaixonada por essa linha de perfumes aqui. Que é... Que são os perfumes de nicho, né? Que são os eau de toalé. Esse aqui é o Verbena e Bergamota. Ele é maravilhoso, gente. Todos eles são chiquérrimos. Ó como é difícil tirar a tampa. Esse aqui, ele é puro Verbena. Chique, chique, chique de doer. Muito cítrico, muito cítrico. Porque juntar a Verbena e a Bergamota, meu amor, é perfume cítrico. Esse aqui é pra quem gosta muito de perfume cítrico. É pra quem gosta muito de perfume cítrico. Assim, ele vai na vibe dos perfumes da L'Occitane. Dos cítricos da L'Occitane, tá? Não é uma cópia, não é um contratipo. Ele vai na vibe. Então, assim, vale super a pena pra você usar aí durante a noite, tá? Questão de fixação, gente. É muito questão de pele. Todos esses que eu mostrei pra vocês aqui. A maioria, a grande maioria fixa muito em mim. Não, todos fixam muito em mim. Eu não sei qual que fixa menos, assim. Talvez esse, porque seja um pouco... Não, esse fixa muito em mim. Não, todos fixam muito em mim. Nenhum deles fixa pouco, assim, que eu falo. Nossa, não fixa nada. Jamais. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo, meu povo. Tchau, tchau.